Olá, me chamo Isis, sou de Teresina, sou formada em gastronomia, mas não trabalhava na área por alguns motivos. Eu, na verdade, sentia falta de técnicas para ingressar nessa área, me sentia uma pessoa insegura, eu era desorganizada, eu ficava bastante nervosa. Com isso, eu não conseguia me desenvolver. Através do curso, depois que eu ingressei no curso do Chef Salvadori, tive uma transformação de vida de 360 graus, porque eu passei a acreditar no potencial que eu tinha, que eu tenho agora, passei a acreditar que era possível eu desenvolver técnicas através do passo a passo que ele ensina no decorrer do curso. Esse desenvolvimento, eu mesma pude ver que aqueles pratos eu mesma tinha feito, era uma coisa que isso nem passava pela minha cabeça. Consegui a execução de pratos de 15 a 20 minutos, uma coisa também que eu acreditava que não iria conseguir. Tive um retorno financeiro muito rápido. Em um mês, eu consegui o investimento todinho que eu fiz, e isso é muito gratificante. Eu não tinha técnicas de armazenamento, de coxão, e tudo isso eu consegui através do curso. Eu sou muito feliz hoje no que eu faço, eu tenho determinação, eu tenho foco. Consegui clientes que eu não imaginava que poderia se encantar com o meu trabalho, e isso me deixa cada dia mais feliz. Eu hoje só tenho a agradecer realmente por tudo que o curso oferece, pois eu apostei, eu confiei, e tudo que eu quis eu consegui através desse curso maravilhoso. E eu indico para qualquer pessoa fazer, porque realmente é sensacional.